Habitando entre nós, para nos libertar. Existe um caminho que cada um de nós tem que percorrer sozinho. Um caminho interior ao encontro de cada um consigo próprio, que nos despe de máscaras e nos expõe à verdade. É aqui que somos habitados e é desde aí que somos livres. Habitando entre nós, para nos libertar. É o tema proposto para a caminhada sinodal Quaresma-Páscoa deste ano e que se desdobra em duas interpelações. Descobre a tua tenda durante a Quaresma e alarga a tua tenda durante a Páscoa. Partimos de uma tenda despojada que recebe uma visita para o caminho que nos desnuda a cada pergunta que nos interpele e nos confronta de olhos postos na cruz com o convite para a liberdade de Jesus. É neste caminho para a liberdade de dar a vida que somos inundados de amor. Um amor que não se contém, mas se expande e nos expande. Leva-nos a encontrar irmãos, a caminhar lado a lado, sem medo, com esperança. E já não para nós, mas verdadeiramente livres para dar testemunho. Ele habita em nós, para nos libertar.